E aí galerinha, aqui quem fala é o KW galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje aqui estamos no Minecraft The Headstone Bug galera, aquele mapa que a gente tem que fazer né, desafios com o Headstone Algumas vezes buga, buga né, por causa que né, Headstone Bug, né, né, né Mas galera caso você não conheça essa série, não conheça os episódios que eu fiz desse mapa Clica aqui na descrição e você vai conferir todos os episódios desta série maravilhenda, tá Então tem dois episódios, vai lá, veja que é muito legal Lembrando pessoal que se você gostar, já deixa aquele tapão no gostei porque ajuda na divulgação Já pá, já ó, ó, deixa eu pegar aqui ó, eu vou pegar alguma coisa pra quebrar, ó, tem um copo aqui ó Ó, você vai clicar, é assim ó, você vai, nossa aí, não vou conseguir fazer um barulho Mas já dá aquele tapão no gostei porque ajuda na divulgação Tamo junto, vamos começar esse mapa aqui Já comecei né, sem enrolação galera Esse mapa provavelmente a gente já tá chegando ao final E ouviu, tem uma flecha aqui Tem, ouuuu, tem um dispenser safadinho aqui hein Hum, eu senti aqui Tá, beleza, vamos lá, o que tem pra cá Eu nem sabia se era pra vir aqui ou não É, eu deduzi né, eu vi slime e imaginei que era aqui Já caí ela errado Ah, eu, ah não, eu não fiz isso que eu, eu não fiz a burrice Não, não, eu não, 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 não fiz isso não Ai, não, vou voltar aqui, nosso aqui Ai velho, eu não fiz a burrice que eu fiz Pera aí galera, eu só quero ter certeza que eu não fui burro o suficiente do que eu fiz É, eu, eu acho que eu tenho Eu acho que eu fui burro o suficiente de tirar Não, não, o Cauê é muito burro Eu tirei os slime E agora, como é que eu vou fazer isso? Me fale cara, o Cauê, como você vai fazer isso? Se não tem slime Galera Eu sou burro pra caramba Ai caramba velho, eu sou muito burro Vamos fazer o seguinte galera, vai Eu vou entrar no game mod Será que dá pra entrar? Dá, acho que dá Dá, dá, não é o mapa que não deixa E, ai, vou, vou fazer aqui uma pontinha galera Porque o idiota aqui, só deixa eu não pegar os itens que tá na minha mão Porque o idiota aqui, né, fez o favor Acho que aqui já dá pra pular, né O favor de ser um idiota, né Beleza galera, vamos lá, volta Saí do game mod aqui Estão vendo que tudo é por causa que eu fiz uma grande besteirinha Tá, aqui eu não tirei não, né Ixi, como é que eu vou fazer isso? Oxi! Eu tentei Ah velho Caraca velho, isso daqui vai Não, isso daqui vai ser muito complicado Não Ai velho, isso daqui vai ser muito complicado Velho, a gente tem que correr, né Pelo que eu entendi Nossa, o ruim é que a gente tem que ficar voltando toda hora pra cá Tá, beleza E não dá nem pra dar set spawn Porque se eu der set spawn eu vou nascer no mundo normal Então não vale a pena Tá Ai velho, deixa eu cair aqui E eu tenho que vir Nossa Nossa Mano Mano Véi Véi, galera Isso vai ser impossível para Cauê Bueno Então Né Vamos, né Ah, legal Quebrei aqui, tá Tô nem aí, galera Isso vai ser impossível Sério Se um cara conseguir fazer isso Ele merece um diploma de O cara Nossa Não Ai velho Vamos lá, vai Vou tentar pelo menos esse Nossa Mano Eu não faço a mínima ideia como eu faço isso Véi Véi Eu acho que era alguma coisa assim Cara É muito complicado Eu nunca vou conseguir fazer isso Sério, galera É muito complicado, mano Nossa Eu tô Nossa Ah, também eu tô com proteção em tudo aqui É difícil eu morrer mesmo Ah, é É legal que eu não fiz ponte lá Deixa eu Voltar aqui pro Nether Caraca Mano Esses pulos vão ser mega impossibles Deixa eu ver se eu tenho Não Não posso usar esses blocos É, não Vou ter que ir na raça mesmo Eu posso pegar aqui E pegar uns blocos, né galera O mapa não fala que podemos pegar blocos Só pra Só pra eu tentar passar Vocês sabem que, né O Cauê não é tão bom, né E provavelmente ele não vai conseguir Então aqui a gente já Já bota um bloquinho Deixa eu fazer uma ponte Porque eu não vou conseguir passar isso Isso eu já desisti Isso daqui eu posso até Aí Eu posso até tentar É, vou tirar minha roupa Porque senão eu vou ficar desgascando ela E aqui eu morro mais rápido Galera, eu vou tentar aqui Quando eu conseguir eu volto Vamos lá, vai Ah, consegui Consegui, galera Sério Caraca Eu fiquei muito tempo tentando Não Mano Ai, velho Graças a Deus Sério Eu fiquei muito tempo E ainda eu fui bull De quebrar outra slime ali Eu tive que cair certinho Tá aí agora Ah, fácil É só vir pro lado Não Só vem aqui, ó Uh Beleza Fácil Opa Uh Ah Tô morrendo Calma Tá, tá Eu não posso morrer aqui Que se eu vou ficar Nossa, velho Oh Tá, tá Calma, calma Mano, galera É complicado demais Slime é um negócio que é legal Mas é bem complicado Tem que pular E cair Tá, tá, tá Calma, vou recuperar a vida Deixa eu botar minha armadura Porque aí a gente não recebe tanto dano na hora da queda E vai Uh Quase E vai Boa Boa Ai Ai, velho Não Não, não Calma, calma Recuperar a vida Porque eu não posso perder agora, velho Ai, calma, calma Vamos recuperar a vida aqui Vamos recuperar Bom, vamos lá Vai Já peguei aqui Então vamos Ai, caraca Ai, pula, pula, pula Ai, velho Até que eu não me machuquei tanto Mas o medo é grande, galera Tá Ai, caraca Onde a gente tá? Ah, caraca Que susto Nossa, galera Eu maus Maus pelo grito aí Mas eu fiquei com susto, velho O que que é aqui? Sai daqui Caraca Tem muita gente Caraca Ai, caraca Ai, tem um cara aqui em cima Tem o papai É o papai noel Caraca Ai, calma, calma, calma Mata, mata Matei, boa É o papai noel O narrador É o narrador Mata o narrador Ah Mata Mata, 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 mata Ai, caraca Ai, caraca Mano, esse narrador aqui é grande, velho Ele veio que eu tava com a espada na mão Vem, narrador Vou te matar Ah, velho Esse narrador não tá com nada Caraca Ai Velho, ele parece o papai noel, velho Eu tô sendo Eu tô apanhando o papai noel Vem Aqui, ó Mano, você vai ver que agora o pai é pai O pai é pai O pai é pai Sai, narrador Não cola, não Não cola, não Ele não morre, não? Tá difícil aqui O papai noel tá difícil Nossa Será que eu tô com a melhor espada? Deixa eu olhar Não, eu tô com a melhor espada mesmo Nossa, eu vou ter que comprar da hora aqui Deixa eu dar uns combos aqui, maluco Aqui, ó Deixa eu dar crítico, né? Porque o cara não tá morrendo, velho Caraca, morre Então morre Morre Nossa, eu vou ficar até amanhã aqui batendo o cara Deixa eu dar crítico aqui pra ver se Pelo menos ele tem, né? Nossa, velho Não, eu botei com isso Ah, é Eu podia botei com isso, né? Quer mais OP? Aê Boa Matamos Yeah Pegamos a chave Microfone Oh Deixa eu ver se é pra Tem alguma key Ah, não Acho que é pra jogar o microfone Vamos jogar Oh, não, não É assim não, né, Cauê É assim não, né? Uh, galera Caraca Pra onde estou me levando? Aí vai Tá Legal Ah Acabou, galera Caraca Muito legal o mapa, sério Muito legal mesmo Espero que vocês tenham gostado, galera Se você gostou deste vídeo e desse mapa Já dá o gostei aí Acabou o mapa Se vocês quiserem que eu jogue um outro tipo de mapa Bota aí na descrição qual mapa vocês querem que eu jogue Que eu jogue aqui no canal, galera Então muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus e até Deixa eu tirar o cabacete Tchau Tchau